Tão ouvindo aí? Tão ouvindo aí? Tão ouvindo aí? Visão piranha Marquem WF, o brabo de BH Te dá esse Ribeiro pro mundo, maluco WWF Tio Porra, 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 porra Porradeiro na mexeré Porra, porra, porradeiro na toche Porra, 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 porradeiro na mexeré Porra, 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 porradeiro na toche Porra, 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 porradeiro na toche Veri em saia jeans Aqui pro complexo pra ficar feliz Com a tropa do match Porra, 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 porra Porra, 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 porra Vem de saia jeans, aqui pro complexo pra ficar feliz Com a tropa do match, baconar de bala na terra Ela sempre remete, no complexo ela se divete Com a tropa do match, com a tropa do match Com a tropa do match, baconar de bala na terra Ela se divete